Olá, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Meu nome é Denis Viático e aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei para entrar para a família Místico Zen, que está completando 300 mil inscritos. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pelos comentários carinhosos. Muitos de vocês já sabem, eu tenho partilhado mensagens que eu vou canalizando ao longo dos dias. Muitos dias eu não escrevo, às vezes eu escrevo uma vez por semana. Nessa semana essa é a única mensagem que eu escrevi até agora, portanto, e como vocês já sabem, o pessoal que acompanha aqui o canal, eu vou partilhando as mensagens que eu achar que tem a ver aqui com o canal. Ou são mensagens que realmente tem a ver com vocês, são direcionadas para vocês dentro desse grupo, dentro dessas leituras que a gente faz aqui, dentro das lives, como a primeira mensagem que foi canalizada, que foi realmente diretamente para vocês. A última teve a ver com o tema Chama Gêmeas. E esta mensagem de hoje é uma mensagem que, na verdade, também é uma carta e é uma carta da pessoa amada para você. Para alguns de vocês, esta é a carta da pessoa amada do futuro para o seu presente. Ok? Então, chega de conversa, eu vou passar a ler a mensagem que eu canalizei. Dia 13 de outubro de 2021. Desde o início, senti que este amor era verdadeiro. É incrível que aconteça o que acontecer, sempre conseguimos conversar sobre nossas diferenças de pontos de vista, sem nunca nos magoarmos. A cada dia que passa, sinto que estamos cada vez mais unidos. Por sua causa, hoje me interesso muito mais pela espiritualidade. Sempre acreditei que a espiritualidade fosse algo separado e menos importante de todo o resto da minha vida. Mas você me ajudou a despertar finalmente. A espiritualidade é um caminho novo para mim. Um caminho que eu quero conhecer, aprender e crescer agora que você está ao meu lado. Eu já não acreditava que fosse existir algo mais na minha vida em termos de amor. Eu já tinha baixado os braços. Já tinha desistido. Mas apesar de ser a coisa mais intensa e maravilhosa que vivi até hoje, ter encontrado você também despertou em mim vários conflitos internos por causa de tudo o que eu passei a minha vida inteira. Eu cheguei a um ponto em que eu acreditava que o amor fosse uma montanha russa de emoções com muitos altos e baixos, desilusões e histórias que acabavam em nada. Cheguei a acreditar que, para ser amado, eu precisava me tornar noutra pessoa. Minhas crenças me levaram por um caminho de desilusão e desesperança. Você é a pessoa certa para mim. Você despertou o melhor que existe em mim e que esteve adormecido até agora por causa das minhas crenças. Quando nos conhecemos, eu estava numa fase da minha vida em que eu buscava por algo que me motivasse a seguir em frente. Com você, me sinto em paz. Você é a pessoa certa ou você é a pessoa que aceita e respeita exatamente como eu sou. Você é a pessoa que me aceita e respeita exatamente como eu sou. Sei que preciso trabalhar a minha forma de ser, a minha forma de viver o amor, mas com você ao meu lado, tudo parece mais fácil e mais simples. E, embora parte das minhas crenças tornem difícil para mim acreditar nisso, lá no fundo, algo me diz que já vivemos um grande amor numa outra era, numa outra vida. Você é o meu primeiro e o meu último pensamento de cada dia. Ao longo da minha vida, não tive muita sorte no amor e hoje sei que também tive a minha parte de responsabilidade porque, inconscientemente, eu afastava as pessoas de mim. Tudo começa a se tornar mais claro agora. Tudo faz sentido. Toda jornada de vida que existiu antes de você me faz enxergar como tudo se encaixa de uma forma que eu nunca conseguiria entender antes de ter você na minha vida. Eu te amo e sei que também preciso me amar e curar as feridas que tenho do passado para viver o presente e o futuro com você. Haja o que houver eu estarei sempre ao seu lado. A vida me conduziu até você desde o início e apesar de ter dificuldades em compreender todas essas emoções que você desperta em mim de alguma forma sinto que meu destino sempre foi encontrar você. Nunca, nem nos meus sonhos imaginei que uma pessoa tão incrível como você fosse se interessar por mim. Não consigo imaginar a minha vida sem você. A alegria de viver que sinto agora não se compara a nada que eu tenha vivido ou sentido antes. Você é o amor da minha vida. Pessoal, eu estou sempre falando aqui muitos de vocês que acompanham o canal sabem disso eu falo sobre alma gêmeas chama gêmeas mas se você já viu os meus vídeos já acompanhou os meus vídeos eu estou sempre batendo na mesma tecla. Não importa o rótulo não importa o conceito se é uma alma gêmea se é a chama gêmea se é a metade da sua laranja enfim o que importa é que você encontre uma pessoa que ame você que goste de você que aceite você como você é eu acabei de ler aqui esta mensagem que eu canalizei que entre outras coisas está falando de uma pessoa que já pensou em ser outra pessoa mudar deixar de ser quem ela era para ver se ela desta forma encontrava o amor então o importante é você encontrar alguém que aceite você como você é que respeite você que respeite as suas coisas que respeite tudo o que você representa que ame e respeite você principalmente isso é que é importante independente se for uma alma gêmea ou uma chama gêmea é a pessoa amada esta é a pessoa amada uma pessoa que entre na sua vida para somar ok para somar e para que vocês cresçam juntos como sempre eu desejo o melhor da vida para cada um de vocês eu espero que cada um de vocês encontre o amor verdadeiro encontre uma pessoa que seja companheira encontre esta pessoa que dê a mão para você para seguir em frente nesta vida para somar e que respeite você e ame você e que você ame esta pessoa tudo bem pessoal se você gostou deste vídeo se você acha que outras pessoas ou conhece outras pessoas que também precisam ouvir esta mensagem que eu canalizei compartilhe esta mensagem com seus amigos com seus conhecidos ok e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva siga o nosso Instagram Místico Zen e a gente se vê no próximo vídeo um abraço e até a próxima e até a próxima